Alguns anos atrás o meu avô morreu e deixou esses troféus aqui E pra não serem jogados fora, eu vou plantar neles Olá galera do canal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Felipe Salles Sou jardinista e colecionador de cactos e suculentas há mais de 9 anos Se você gosta de suculentas e de cactos, esse é o lugar certo pra você E se você é novo aqui, não se esqueça, se inscreva no canal Galera, é muito importante que você esteja inscrito Pra você fazer parte dessa família que cresce todo dia Que querem conhecimentos e querem aprender tudo sobre cactos e suculentas E até outras plantas E claro, ativa o sininho de notificações caso você queira receber as notificações no seu celular De quando tem vídeo novo pra você sempre ser o primeiro a ver todas as dicas exclusivas Que estão por vir aqui no canal E é isso mesmo galera, há alguns anos os meus avós Que na verdade não eram os meus avós Que eu vou explicar tudo pra vocês certinho Eles faleceram e o meu avô Ele deixou vários troféus, gente Deixou vários troféus E o que que acontece, gente? Esses troféus, eles já estão velhos Eles estavam guardados há muito tempo Já estavam começando, gente, até descascar Enferrujar Que é o que acontece quando objetos envelhecem, né? Esse troféu, ele é de ferro Ferro puro com madeira tratada e invernizada Então essa madeira não vai apodrecer Eu já fui ver atrás aí pra ver se ia ter algum problema e não Eu decidi que eu vou plantar nesses troféus Pra eles sempre estar aqui no meu jardim Eu já escolhi as plantas que eu vou plantar aqui Quem segue a gente no Instagram Viu que eu tava muito indeciso de qual planta eu ia pôr nesses vasos Barra troféus, né? Que eu achei lindo demais E eu não sabia qual planta merecia esses vasos novos Mas então decidi, tenho algumas plantas em mente E eu vou replantar junto com vocês Então, acho que eu já até falei demais, né? Então, sem enrolação, bora lá! Então, galera, eu tenho esses dois troféus pra plantar Aqui nesse menor, gente, eu decidi que eu vou plantar as minhas Milky Ways Porque eu fiz decapitações nelas E elas ainda vão ficar em roseta Mas conforme passar o tempo elas vão ficar pendentes Vão ficar lindas E eu acho super incrível, tá? E nesse grande aqui, gente Eu vou plantar essa fantôme aqui Eu vou tirar ela desse vaso de barro E vou pôr ela nesse vaso Porque eu acho que aqui vai ser um lugar lindíssimo Pra fantôme morar O substrato que eu vou usar, gente É o clássico que eu uso no canal Quem quiser ver Tem vídeo aí que não faz muito tempo que eu fiz, tá? Do meu substrato Do jeito que eu tô fazendo ele hoje em dia É só dar uma conferida Ou esperar até o final do vídeo Que eu vou pôr pra vocês assistirem, tá? Aí só vocês aguardarem o final do vídeo Vocês clicam e bora lá assistir, tá? Eu vou começar plantando, gente No troféu maior E vou contar a história, gente De onde veio esse troféu E de quem era melhor Pra vocês entenderem Enquanto eu faço replante aqui no meu jardim, tá? Então, galera, eu vou tirar a fantôme primeiro Desse vaso aqui Tô começando aqui, gente Por trás, tirando as pedras, tá? Então, vamos lá, gente Eu vou tirar Todas essas pedras aqui Que tão muito bem presas Lembrando, gente Que em época de frio Não é muito bom Recomendado que você faça replantes Principalmente como esse aqui Que eu vou fazer Que eu vou ter que mexer Nas raízes da minha planta, tá, gente? Então é bem recomendado Que vocês não mexam Mas como eu sou atrevido, gente Eu vou mexer, né? Mas ainda não chegamos no inverno Literalmente Então não precisa ter medo, tá, gente? Eu vou fazer esse replante Porque eu sei que ainda não estamos Na estação ainda fria do nosso ano Que é o inverno Ainda estamos no outono E aí, gente Agora com o auxílio de uma pazinha Eu vou Tentar tirá-la Desse vaso Ó, já percebi que aqui Uma saiu Ela não tá tão enraizada Eu poderia fazer uma decapitação Nessa fantôme, gente Mas não vou, tá? Porque eu quero ela pescoçuda Assim mesmo Então, gente Agora eu vou plantar ela aqui E vou falar o tour, né? A história desses troféus Aqui de onde eles vêm E de quem era o antigo dono, tá? Como eu disse Esse troféu aqui Ele era do meu Quase vô, né? Por que quase vô, gente? Porque o meu pai verdadeiro Ele desde criança Ele nunca quis saber de mim E aí minha mãe não ficou com ele e tal E o que aconteceu Foi que Minha mãe arrumou outra pessoa Quando eu tinha um ano e meio Dois anos Por aí E essa pessoa é o meu pai Hoje em dia Com toda certeza Sem dúvida nenhuma É o meu pai verdadeiro O outro Eu já tentei me enturmar Com a outra família Então Eu tenho a voz Vivo Por parte de pai verdadeiro Só que eles Nunca deram moral pra mim Eu já tentei se aproximar Da minha Outra família, né? Mas Nunca quiseram saber de mim Então Eu nunca dei tanta bola Pra aquele povo de lá Pra aquela família Que Na verdade Nunca foi família minha, né? Então Eu me aproximei pelos pais Do meu padrasto Que é o meu pai De hoje em dia Que é o meu pai verdadeiro Sempre E aí O que aconteceu? Os pais deles Se tornaram Os meus Quase avós, né gente? Então E ele O meu vô Participava de bastante Jogos e tal E ele ganhava bastante troféu Então É Gente, ó E uma coisa aqui Eu fiz furo, tá? Eu fiz um furo só Então eu vou ter que fazer Uma drenagem boa Coloquei a caqueira de telha aqui E vou colocar mais um pouco De pedra brita Ó gente Drenagem feita, tá? Tem uns dois dedos de drenagem E aí, gente Alguns anos atrás Eles Os dois Quanto a minha avó e o vô Minha avó e meu vô Tiveram problemas de saúde Os dois vieram a falecer E aí acabou Ficamos com os troféus Aqui em casa Mas conforme passou o tempo Eles foram ficando velhos E pra não acabarem Jogando fora eles, né gente? Eu decidi que eu vou Plantar em alguns deles Então Já tem um Que eu plantei Aqui no meu jardim Inclusive tem vídeo Aqui no canal E hoje eu vou plantar Nesses outros dois aqui Tá, galera? Vou começar colocando Uma camada Do meu substrato Tá Aqui no fundo E já vou pegar A minha planta, gente E já vou vendo Aonde eu quero Que ela fique Tá, gente? Ó, vou colocar Mais um pouco Ó, gente Eu vou arrumar ela aqui Vou pegar a outra Ó, gente Acabou que soltou Uma roseta aqui Mas não tem problema não, tá, gente? Eu encaixo ela aqui, ó No meio E pronto Quero esse vaso Cheião Bem bonitão Como ele só De ser, gente Esses troféus Ficou E pra não ser jogado fora Eu vou plantar neles Né, gente? Agora, galera Eu vou completar Com o substrato Aqui Na parte de trás Esses troféus Esses troféus Foi de pessoas Que foram Mais Meus avós Do que tudo, né, gente? Então Do que qualquer outra pessoa Então Eu vou Agora, gente Forrar aqui Com o pedrisco O mesmo Desse daqui É a pedra brita Que eu usei Como Drenagem Caiu folhinha, gente Eu coloco por cima Do substrato Depois brota, tá, gente? Então eu vou fazer Uma forragem aqui Porque isso aqui Vai ajudar Que a terra não saia Dessa taça E vai ajudar A segurar Mais ainda Essas plantas aqui Até elas Enraizarem Aqui dentro Desse troféu, tá, gente? Ó Acabei tirando outra folha Misericórdia Vou deixar A planta toda pelada Forrei, gente Agora essas duas folhinhas Que caiu Eu deixo elas aqui dentro Logo, logo Vira novas Mudinhas Ó, gente Primeiro vaso Pronto Olha que lindo Que ficou Então, galera Aqui estão as cabeças Das minhas Milky Way Que eu decapitei E elas já estão cicatrizadas Tá, gente? Porque elas já estão aqui Há algum tempo Olha que lindinhas Que elas estão Já estão ficando Bem coloridinhas Por causa do frio E aí, gente Eu vou plantar elas Dentro dessa taça menor Que eu já fiz Uma drenagenzinha aqui Não vou fazer mais, não É... E ele também tem um furo, tá, gente? Eu fiz um furo aqui Com a broca de ferro mesmo E ó E esse aqui é bem mais pesado, gente Porque esse aqui é ferro puro mesmo Então eu vou plantar Todas elas aqui Vou completar, gente Como essas plantas aqui Não tem torrão É... Então elas obriga... Obrig... Obrigadas a soltarem raízes novas Algumas já até tem Então eu vou completar tudo aqui Com o substrato E aqui, gente Nessa planta Eu já vou fazer A forragem Mesmo antes de plantar Porque como essas plantas Não tem torrão, gente Vai facilitar muito A minha vida, tá? Que é Colocar a forragem Antes mesmo de plantar As plantas Ah, galera E os troféus Eu não sei do que que é Porque a maioria Estão apagados já Porque já estão muito velhos, ó Então Aqui já tá pronto E aí o que que eu vou fazer, gente? Eu vou pegar as rosetas E vou somente Espetar, gente, ó Vou espetar No substrato Vou dar um leve espaçamento Entre uma e outra, né, gente? Pra que não fique apertadas Gente, vocês veem que não tem segredo, gente É somente Espetar No substrato Gente, o meu sonho O meu sonho sempre foi Ter um vaso de Milk Wave Bem cheinho Sabe aqueles vasos Bem lindos, gente? Então, sempre foi o meu sonho E eu creio que agora Vou poder ter esse vaso, gente Ó, saiu folhinha, gente Eu coloco aqui no meio Aí, gente Tem mudinhas, ó Que o caule é mais sensível E pra não quebrar, gente Eu pego uma chave de fenda E abro um buraquinho aqui Pra encaixar elas, gente E aí, gente Essa mudinha que sobra Eu vou encaixar Encaixando Aonde tem espacinho invago Aqui mesmo, gente Sem segredo, gente Ó, olha que lindão que ficou Eu achei super lindo Só esperar elas crescerem agora E começarem a pender pra fora, né, gente? Acho que vai ficar incrível E, galera Pra terminar esses vasos aqui Eu vou adubar eles Com esse fertilizante orgânico De mix folhas silvestres E adubo animal esterco Tá? Com folhas silvestres Que eu vou fazer um teste Eu vou testar, gente Esse vídeo não é patrocinado Pela Urutal, tá? Mas bem que poderia, né, marca? Se você, Urutal, aí Vê, né? O dono da marca Entre em contato, gente Porque eu amei essa marca, tá? E agora eu vou testar, gente Porque eu usei já o substrato Para orquídeas deles, tá, gente? E esse daqui é o adubo Eu nunca usei Mas provavelmente deve ser bom Então eu vou usar aqui, gente Ai, Felipe, você disse Que no último vídeo Que é bom não adubar as plantas No inverno, gente Por exemplo No inverno não é muito bom mesmo, tá? Mas como eu disse, gente A gente não tá no inverno ainda Estamos no outono Então eu vou dar uma adubadinha nelas Porque eu acabei de replantar Então esse adubo Ele não é muito forte, ó Olha o jeito que ele é, gente Então eu vou pôr só pouquinho a quantidade Gente, adubo Adubo sempre menos é mais, tá? Nunca exagere no adubo Então eu vou pegar uma colherzinha só aqui, ó E vou pôr Sobre o substrato Das minhas suculentas, gente, ó Sem segredo E quando fazer uma rega Alguma coisa Molhar essa planta O adubo vai ser melhor absorvido E agora, gente Eu vou adubar aqui também Esse outro vasinho aqui De Milky Way Esse aqui Como as plantas estão mais juntinhas, né, gente? Dá mais trabalho Então, ó Eu afasto uma plantinha da outra E coloco Lá embaixo Ó, eu derrubei metade do adubo no chão Pronto, gente Aí o bom da Urutal, gente Que ele tem essas recipientes Que ele tem tipo uma lacração Então você fecha aqui, ó Pronto Lacradinho Não vai entrar bicho nenhum Se cair no chão Não desperdiça produto Maravilhoso, gente E agora fiquem Com o resultado final Desses nossos Novos Novos vasos de suculenta Então, galera Ficou assim, ó Os troféus Aqui, gente Esse meu Sedum Golden Gloom Ele tá muito feio E eu preciso fazer a manutenção dele Então eu vou fazer Mexer nele aqui Pra deixar ele bonito Igual os outros dois Que está aqui, né Então aqui agora Temos esse troféu lindo Maravilhoso de fantômes Que eu quero que encha mais ainda, gente Eu quero que penda mais E aqui a minha Milky Way Que eu fiz decapitação Espero que em breve Ela comece a crescer Também Ficar pendente Porque eu coloquei, gente Tudo planta que fica pendente, tá? E aqui esse Sedum Ele teve um certo probleminha Com fungos Depois veio podridão Então eu preciso cortar E refazer esse vaso todinho Ah, Felipe Eu não sei como cuidar Das minhas suculentas agora Eu plantei elas Acabei de ganhar Uma plantinha nova Não sei o que fazer Galera Na descrição desse vídeo Lá no primeiro comentário fixado Temos o link Do nosso curso online, tá? Que você faz totalmente online Pelo seu celular Pelo seu tablet Televisão O que você tiver disponível Com rede Wi-Fi Que você possa entrar na internet, gente Dá pra fazer esse curso, tá? Entra lá Que tá com super promoção esse mês Então vão lá e aprendam O máximo possível E claro, né, gente Já tá aqui Deixa o seu like Gostou desses vasos Desses arranjos Dá toda a história Dessas taças Deixem aí o seu like, gente Achar eu mais feliz E trazer mais vídeo pra vocês Quer ver como vai ficar Essas plantas mais de perto Daqui a alguns meses Algumas semanas Mais de pertinho Siga a gente Nessas outras redes sociais Que vai estar aparecendo aí No topo pra vocês Porque lá é onde eu Converso pessoalmente com vocês Dou mais dicas Falo sobre o cultivo Mostra os vasos Que eu sempre replanto Com vocês aqui no canal Então é bem importante Que vocês estejam comigo Nas outras redes sociais também Ok? Agora, gente Assista um desses vídeos Que estão aparecendo aí Na tela de vocês E bora maratonar Os vídeos do canal Ok? Então esse foi o vídeo de hoje Até o próximo Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau